Aqui no Brasil, no clássico paulista do Campeonato Brasileiro, São Paulo venceu o Santos de virada no Morumbi. O Santos saiu na frente aos 43 minutos do primeiro tempo. Oportunista, o atacante Sacha estava bem colocado e não deu chance para Thiago Volpo. Logo no início do segundo tempo veio o empate. Reinaldo cobrou o escanteio, ninguém afastou e Alexandre Pato deixou tudo igual. De pênalti, Reinaldo colocou o time da casa na frente, 2x1 São Paulo. E teve mais, Alexandre Pato roubou a bola no meio campo, se aproveitou de um escorregão do zagueiro Santista e marcou o terceiro do tricolor, 3x1. O Santos diminuiu, Evandro cobrou falta e Raniel macou contra 3x2, resultado final.